Oi, crianças! Sou a professora Rosângela, lá do Ceilindóia, a Prof. Rô. E hoje eu voltei para ensinar uma outra brincadeira para vocês, a sem troféu. O que a gente vai precisar para fazer essa brincadeira? A gente vai precisar de uma folha branca, uma régua, uma canetinha preta, um canudinho e tesouro. É bem fácil. Vocês vão pegar a folha branca e vão medir com a régua uns 5 centímetros, tá? Da folha, uns 5 centímetros. E vão marcar bem, ó, e vão recortar com a tesoura. Lá na marquinha que vocês fizerem. Vão recortar. Ó, daí vai ficar um pedacinho só da folha. E vocês vão dobrar ao meio. Lá, pontinha com pontinha. Ó, pontinha com pontinha. Dobrar no meio. Agora, vocês vão pegar a pontinha e vão levar até essa marquinha que vocês fizeram ali no meio. Dobrando de novo. Embaixo e em cima. Ó, assim, ó. Dobra um lado até aquela marquinha do meio e o outro lado até a marquinha do meio também. Depois, vão dobrar de novo até o meio dos dois lados de novo, ó. Dobra de um lado e dobra do outro. E depois, dobrar ao meio novamente. Vai ficar assim, ó. Marca bem, amassa bem, vai ficar bem marcadinho, tá? Aí, vocês vão pegar a tesoura e vão cortar essa pontinha aqui que fica quadradinha. Vão fazer ela ficar mais redondinha dos dois lados. Assim, ó. Agora, a gente abre. Abre. E faz a carinha com a tesourinha, com a canetinha. Faz o olhinho. A profe já vai mostrando. E a boquinha. Ó. E daí, agora, vocês vão pegar o canuzinho. É só pegar o canuzinho. E soprar. E assim, o pé sai andando, tá? Agora é só se divertir aí em casa com a família. Beijo! E aí, eu vou pegar o canuzinho.